olá pessoal bom dia gente sabadão aqui no japão frio gente olha pelo naipe da pessoa que olha a tarita de bota eu também de bota estamos chegando aqui numa feirinha no vilarejo e eu não sabia dessa feirinha aqui que eles têm tipo vou mostrar que atrás pra vocês verem olha tem um monte de barraquinhas com coisinhas que é tudo que a cunha seria mais ou menos dois reais tudo dois reais agora na parte da manhã parece que até as comidas tem uma faixinha aqui vou mostrar pra vocês aqui ó a faixinha aqui ó aqui ó tão vendo que é 100 yenes seria mais ou menos dois reais então o pessoal vem pra comprar tem um monte de velhinhos vovozinhas e tem criançada tem cachorrinho e a gente vai mostrar pra vocês um pouquinho aqui do que tem pra nós a novidade né ea tarde também a minha amiga falou que tem bingo então você pega uma cartela tudo que você foi comprando eles vão carimbando aí no final da tarde você pode concorrer um bingo com os prêmios que eu não sei o que é a gente vai dar uma olhadinha vai mostrar pra vocês em livros tem até lp olha coisa antiga caraca lenços aqui tem um triciclo tem uma yuki quem quer comprar uma yuki nossa tem um monte de eu sei que falou um bebê tem um negócio ali que não é reconhecer 500 yenes de trenzinho aqui olha nossa isso é antigo em que nem tudo tá recuindo aqui olha também aqui tem um monte de coisinha legal nem 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 atleta adora hora aí o que a gente tá de unicórnio que fofa vamos ver o que tem aqui ai que fofinho da hello kitty aqui olha tem feitinho doraimo chaveirinho parece aquela quando vai lá em são paulo que o pessoal joga tudo no chão parece lá gente eu gostei dessa caneta aqui ó a falou que brilha que bonitinha hello kitty que mais de perto chaveirinho aqui pouco você que o aviãozinho assim assim é muita coisa fofa que tem umas barraquinhas a gente tá vendendo até roupa olha essa blusa de frio aqui 400 yenes gente bem quentinha acho que dá tipo 18 reais copo da coca-cola é o copo da aqui já de criançada olha pensadinha faz uma festa olha tem brinquedo aquele de bolha talita tá bom olha que legal esse aqui ó tem aqui tem carta olha o menino gosta de casa ele tem mais coisas aqui é de comida esse pessoal que é da escola então uniforme olha o que que tem aqui que fila gente a quem mais coisas falar é que é o negócio do bingo do outro lado aí ela falou que tinha que pegar no correio a bruna falou nossa aqui acho que foi o seu pai falou que umas coisas bem antigas olha só isso gente que brilharia não ele falou da reta escavadeira é que tipo assim eu não sei como que tá tudo certo do ria cunha aqui eu creio que não é tudo reconhecer essas coisas aqui não é mais gente olha essa chaleirinha eu acho que a minha amiga se visse aqui ela querer a nudinha olha que belezinha é que pesar chover é pesado em isso é um chumbo nossa bem antigo mesmo olha aqui nossa que tem mais coisas mas carranca mas imagens ali eu acho que nunca ganhou minha vida nosso monte de relógio velho e móvel olha aqui mais o gatinho da sorte tem uns carros antigos ali safado nossa pareceu naquela feira da meu pai gostava de sorocaba lá sei lá se é barganha acho que é barganha aqui tem um mercadinho aqui já é parte da da vila mesmo né a mas tem mais pra lá né a nossa bastante coisa vamos lá ver legal e gente eles vendendo onigiri elas comidas rápidas assim pessoal comprar japonês adora né onigiri e falar tem mais baquinha será olha as faixinhas aqui ó olha olha que bonitinho cachorrinho gente quer chamar em pé que é isso olha não foi bastante né mas é uma pessoa legal gente tem fruta e a talita falou que legal adora aqui já é toda da própria vila já não é as barraquinhas morango que delícia aqui isso aqui é normal mesmo lembra aquele dia que a gente passou fica as frutas coisas assim mesmo aham livrosado olha só caminhãozinho olha até a boca aqui ó acho que é ali ó a gente olha isso caminhãozinho do tio até a boca de livros meu deus é uma biblioteca ambulante aqui também é normal isso aqui no dia a dia sapatos de roupas usados que tem na brincadeira é tudo novo isso aqui não é usado não tem uma senhora são bonitinhas aqui é tão bem arrumadinhas aqui também é de comida olha a minha só que acabou gente eu acho que mais um negocinho ali acho que não tem mais mesmo ali acho que ali da floricultura que a bruna falou que tem um papelzinho aí uma criança sai e quer colo olha que sem vergonha gente olha que sem vergonha a japonesa ficou com fogo ela quer colo gente olha que sem vergonha tem vergonha olha aqui tem meia olha aqui dois por já foi ruim brinquedinho olha olha ele se conhece em eles toalhinha gente olha essas toalhinhas aqui 95 nem 2 reais e aqui tem um monte de coisa olha nosso monte de coisa para casa e ali tem roupas olha a gente está voltando a gente estava lá e agora passei aqui gente olha que legal aqui ó de batata doce será que é isso aqui é uma panela é um forninho que legal eu acho que é uma panela sei lá mas aí assa não sei assa cozinha batata doce aí você pega quentinha olha o desenho ali ó nossa que legal hein estamos voltando agora a gente acabou as barraquinhas lá e aqui a gente não tem noção de como que a minha mão está congelada a minha doida nossa parece que minha mão estava torta aqui no vídeo está reta gente sério tipo eu deveria ter pego uma luvas mas vamos ver se eu acho uma luva de racunha aqui será que olha o meu cabelo tô linda né só que não tá dividido o vento dividiu meu cabelo e o que mais tem aqui gente é crianças e velhinhos né mas tem olha aqui um grupinho de mais velhinhos né grupinho ali mais velhinhos olha atrás de mim aqui vai ter uma senhorinha olha que eles andam com esse carrinho aqui ó empurrando eles põe a bolsinha dentro tem um cachorrinho bravo por aqui tem mesmo cadê vamos achar ah tá ali ó ai seu ali ó olha ali ele bravo cadê aqui ó tá bravo dona dele amarrou ele ali acho que foi no correio de tirar dinheiro aí o pessoal fica olhando pra ele tipo eu não quero ficar amarrado aqui que saco isso não tem graça ah tá aqui é um lugar pra pessoal sentar comer olha os banquinhos ali legal aí o pessoal tá vendo ó comeu joga no lixo gente não tem nada jogado no chão ah tem umas barraquinhas lá também é acabou aqui tem flores a floricultura da do vilarejo mesmo uma hora a gente filma eu já mostrei pra vocês quando a gente veio passear aqui né mas mostrar assim com calma tudo não aqui tem aquele grupo de estudantes ali tem uma menina morena não sei de que país que ela é não sei mas ela fala muito bem japonês ela arregaça no japonês olha talita não quer olhar aqui vamos ver se tem alguma coisa legal vamos ver se tem alguma coisa que legal é eu não sei mais a talita olha só talita o bonequinho do line que chaveirinho chaveirinho Deus que fofo olha só talita a Elsa aqui tem um monte de tranqueirinho que bonitinha aqui olha que gracinha aí tem mais chaveirinhos ali estamos gente estamos no carro agora quentinha com o ar ligado gostoso está muito frio gente minha mão está assim sabe quando você não consegue fechar direito dura até passei um creminho porque está tão ressecada eu comprei duas coisas na feirinha e a talita não comprou nada tipo assim vai chover vai cair uma chuva porque a talita ela adora bola do laque gente sério ela adora essas coisas vou mostrar pra vocês que eu comprei comprei aquela caneta essa caneta é do que? é hello kit né gente está vendo? comprei essa caneta que brilha e comprei um chaveirinho muito fofo também da hello kit olha que bonitinho é a hello kit com carrinho e uma plaquinha olha que bonitinho mas com meu dente eu vou mordar e achando que estava mole o chocolate está puro também com esse frio o chocolate ficou gente essa madrugada fez menos um grau fez menos um menos um está muito frio muito frio mesmo e eu comprei essa aqui tinha um monte de chaveirinho eu deveria ter pego mais um não sei se eu volto depois com a talita não sei se ela vai decidir e ela está doidando para comprar as coisas eu comprei isso aqui para colocar na chave do carro que bonitinho agora a gente vai abastecer o carro duro mesmo duro né vamos abastecer o carro e não sei o que a gente vai fazer hoje porque o Mr Matsuda está dormindo tadinho ele está trabalhando a noite gente então por isso ele chega em casa está pregado de sono então a gente saiu para ficar fazendo barulho em casa porque também está frio então eu saio bater perna dá para 4 horas tem que voltar porque vão entregar a nossa geladeira das quatro às seis é vamos no combine para encerrar o wi-fi porque o wi-fi da velhinha lá já era babou gente babou não sei se ela falou pronto já usaram o que tinha de usar já era eu não sei se o wi-fi da velhinha é aquela limitada sabe que você usa até um ponto não tem aqui no Japão não tem tem então ela desligou o wi-fi ela falou pronto vocês já usaram já subiu o vídeo para comemorizar a energia dela lá é espero que volte a tarde o wi-fi velhinha espero então vamos abastecer o carro gente o que a gente fizer depois vocês vão projeitar mas estamos aqui no posto Shell acabei de abastecer olha cadê a máquina ali e a Thalita está aqui na frente ali ó conversando com uma japonesinha super simpática que convidou a gente para uma festa ela veio falar assim você é filha dela? da Thalita e aí nossa vocês são muito lindas né Thalita e daí? ela falou que vai ser quinto ano quinta não sei se vocês sabem hum então a gente vai então voltamos gente agora a gente já saiu do posto é porque eu tava gravando lá eu falei gente peraí eu tô no posto como que eu vou ficar gravando aqui vamos embora é louca você viu? eu vi tem umas mulheres assim que são meio sem noção meio não né são sem noção super então é para falar sobre a mulher gente que vai falar sobre a moçinha lá do posto ela chegou assim conversar com a gente e ela falou você é filha dela? eu falei sua dela? meu Deus como vocês são lindas aí eu falei uau obrigatora aí a gente agradeceu daí ela falou vocês moram por aqui? daí eu falei assim sim daí ela falou ah então vocês sempre vem aqui no posto né daí eu falei então a gente tá se mudando agora daí a gente vai vir bastante aqui daí ela falou ai que legal então vem bastante aqui daí ela falou assim semana que vem vai ter festa quinta, sexta e sábado venham aqui também da festinha né vamos lá na festinha daí eu falei ah vai ter festa que legal obrigado pelo convite daí ela falou ah então eu tô esperando vocês aqui tá? daí foi isso gente a conversa mas eu falei nossa mãe que mocinha legal fazer amizade com ela é simpática será que ela é simpática? eu acho que ela é Kokosei é tem cara né tem cara porque ela é novinha sabe as vezes o japonês engana também né gente Kokosei é colegial gente é é no caso que eu ia entrar esse ano é a gente voltamos a Thalita está aqui Oi gente e a Yukinha está ali embaixo a gente foi abastecer o carro depois fomos lá na Bruna acho que até a hora de abastecer a gente falou com vocês né gente eu vou falar essas meninas não tem casa vai todo dia na casa da Bruna é a gente gosta da Bruna Bruna gente suporte e agora a gente veio aqui nesse mercadinho aqui ó tem até vento aqui ó tá vendo? aqui é desse aqui do lado é só de marmitinha assim ó pronta sabe se você não quer fazer comida você vem e compra aqui a gente veio comprar saco de lixo porque cada lugar que você mora tem um tipo de saco de lixo então é lá de Uá tá diferente daqui de Tiba né então como a gente tá assim em fase de mudança não nos mudamos ainda gente sim 100% estamos 30% né Thalita de mudança Thalita tá encolhidinha aqui morrendo de frio e então a gente veio nossa eu tô muito branca tá muito frio gente você não tá branca assim não gente muito frio então a gente veio comprar saco de lixo e mais alguma coisinha né ai meu céu depois vamos pra casa que docinho né docinho e o bolo gente a gente fez bolo na casa Bruna bolo do Brasil daqueles em saquinho né de milho é bolo de milho a Thalita fez e eu ajudei né ensinei a minha filha a fazer bolo olha que menininha aprendada e a Yukinha só ali ó ai que fofa ela tá de unicórnio gente acho que elas não viram de perto né deixa eu mostrar olha olha que fofura de unicórnio space unicórnio ai que linda ai que fofa gente de unicórnio é muito amor e aqui Yuki meu amor vem cá tá observando zoeira galera vem cá gente ai mas é muita fofura né vai lá unicórnio gente eu esqueci que a Thalita não pode entrar no supermercado e aí mãe vamos até então mãe vai eu não posso atacar Yuki então eu vou lá comprar as coisinhas e já volto tá comprinhas feitas gente já coloquei tudo na sacolinha aqui deixa eu guardar a cestinha aqui a gente guarda mesmo e vou colocar o carrinho aqui e cadê a Thalita? nossa olha onde a Thalita tá na frente do correio morrendo de frio pra variar mas eu também tô com frio gente ai nenenzinho os nenenzinhos da mamãe os nenenzinhos da mamãe ai que você está com frio meu amor está com frio neném tá com frio Thalita? vambora? ai vamos meninas vamos para casa a pessoa não tem infância sabe o que ela faz? olha só o que é isso aqui gente ai depois cai quebra o dente da frente e não sabe o porquê gente olha o que eu comprei no supermercado estava super baratinho olha uma luvinha bem quentinha tem um coraçãozinho uma pra Thalita obrigada e uma pra mim olha que fofinha tem um coraçãozinho é pra cá né pra cá? eu me perco aqui ainda gente tem uma via pra cá outra pra lá vamos brincar de Dora Aventureira aonde vamos agora? vamos para casa e o pessoal está olhando gente toda vez que eu falo de Dora agora eu lembro da Ju porque ela que mostrou o negócio gente eu vou desligar e colocar a minha luvinha e já volto gente a pessoa põe luvas e não consegue colocar consegue colocar o dedo na tela porque essa aqui não tem aquele negocinho pra pra touch né? do celular aí eu liguei opa cuidado aí eu liguei o celular com o meu nariz gente olha a peruinha desse senhorzinho ele já saiu daqui e está zanzando então liguei o celular com o nariz porque daí eu não vou tirar luvas e ó bem quentinha o nariz é muito frio o nariz é muito frio certas horas ai fio agora a minha cabeça fio é gelada gente então vamos dar tchau pra vocês não compramos nada demais aqui gente só açúcar saco de lixo comprei Yakulti banana 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 e acho que café acho que foi só quando a gente fizer uma comprinha mais caprichada a gente mostra pra vocês tá? então é isso gente espero que vocês tenham gostado de passar esse sábado frio de novo com a gente estamos torcendo pra dias quentes chegar no Japão meu Deus mandem um pouquinho do calor de vocês aí do Brasil em vida gente porque tá fogo hein gente frio demais é fogo sei que vocês estão passando mal de calor aí mas e é isso gente espero que tenham gostado beijão fiquem com Deus tchau